Algumas pessoas que veio para o casamento ali, como nós podemos ver. Aqui na praça, defende a igreja na Ipanheiras, a cidade amada. Ae, Santa Feliciana. 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 E poeiras. Cidade maravilhosa. Cidade no meu coração. Ae, Santa Feliciana. 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 Aquela robô passa a cruz lá por lá. Aquela loura em dirigir. Perto da igreja de Poeiras. Tá bom, gente. O campo saiu, não. Se eu tivesse vindo da papela, eu sabia que ele era da papela. Se eu tivesse vindo da papela... E tu tava onde esse tempo todo? Eu cheguei, eu tô de colho de chocolate, eu quero bem cheio. Às vezes a pessoa chama os outros de doidinhos. Oh, meu Deus, pra que a fuma tá caora? Olha pra cá. Eu mesmo? Olha não? Olha. Todo mundo olhando, você não. Não sai não. Sai. Sai nada? Tá, cara? Consertou? Consertou. Engraçado. Mas aqui tá quente, hein? Em mim. Não sai. É isso. É isso. Eu não passo a passo. É isso. Você é a transporte? Não tá. É isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.